Sorriso está em alerta quanto ao grande número de casos confirmados de dengue nos últimos tempos. São centenas de sorrisenses que foram infectados pela doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que além da dengue, ainda transmite a zika e a chikungunha. Nós temos aqui que mais de 80% em sorriso das larvas encontradas pelos nossos agentes de combate a endemias estão nos quintais das casas. Então nós temos que entender que a dengue nada mais é do que o reflexo do nosso comportamento. Se eu sou uma pessoa zelosa com a minha casa, se eu limpo a minha casa, eu estou eliminando a dengue. Agora, se eu sou um acumulador de lixo, se eu jogo lixo no terreno baldio, se eu jogo uma latinha de cerveja, uma garrafa que seja em um local a esmo, esse lugar vai ser um criadouro do mosquito Aedes aegypti, que pode, daqui a pouco, transmitir a doença para alguém que, às vezes, não tem nada a ver com aquele local onde o lixo está. Assim como Sorriso, demais municípios que compõem o consórcio intermunicipal de saúde do Telespires também estão lutando contra a proliferação do mosquito. Pensando em buscar novas alternativas de combate ao Aedes aegypti, profissionais de saúde dos 15 municípios que compõem o consórcio se reuniram em Sorriso no primeiro fórum da região Telespires de Combate à Dengue. O encontro contou com a presença de cientistas e pesquisadores do tema para a elaboração de novas estratégias de trabalho que façam os números diminuírem. É uma iniciativa muito interessante da Secretaria Municipal de Sorriso, na pessoa do secretário Luiz Fábio, em parceria com o Cosemes, e é um grande debate, realmente, para a gente tentar amenizar a Dengue no estado de Mato Grosso, começando também aqui na região Telespires. Os números estão muito altos? Estão muito altos. Nossa região, números muito altos. Por quê? Um motivo. A região Telespires tem uma história de não esconder dados. Nós, realmente, apresentamos os dados que acontecem na nossa região. E esse fórum trouxe à tona tudo isso também. O primeiro fórum, e aqui, como representante dessa instituição, que as demais regiões tenham essa mesma iniciativa da região Telespires, a mesma iniciativa da Prefeitura Municipal de Sorriso, de realizar esse grande debate. Hoje estamos aqui com os 14 municípios da região Telespires, debatendo estratégias de combate ao Aedes. Os órgãos de saúde pública estão trabalhando para combater o mosquito. Porém, a participação da população é a maior arma na luta contra a Dengue. O poder público sozinho não consegue combater a Dengue. Então, se cada cidadão, cada morador cuidasse do seu ambiente, do seu terreno, disponibilizasse lá cinco minutinhos por semana para dar uma analisada como é que está o seu arredor, o seu quintal, o seu vizinho, com certeza nós não estaríamos nessa situação tão desconfortável e perigosa.